Noite Porque amei aquela criatura Agora passo minhas noites em delírio Vem o dia, todos vão se levantar E eu ainda permaneço acordado Recordando quem partiu pra não voltar Assim começa mais um dia amargurado Muitas vezes já ouvi ela falando Voltei, meu grande amor, voltei E então sorri de felicidade Mas no final daquele doce pesadelo Compreendi que era a voz da saudade Muitas vezes já ouvi ela falando Voltei, meu grande amor, voltei E então sorri de felicidade Mas no final daquele doce pesadelo Compreendi que era a voz da saudade Muitas vezes já ouvi ela falando E aí